Com o melhor do som automotivo. DJ, Julinho e NBS. Canco Mourão, Paraná. Vai me esquecer e nosso lance tá perdido. Ah, duvido. Ah, duvido. Abre o zíper, vai novinha. Não tenho tudo que quero, mas quero tudo que posso. Vou fazer bruxaria, eu toco qualquer negócio. Só pra te ver passando, botando uma sainha. Abre o zíper, vai novinha. Alguém falou pra ela, fez a maior intriga. A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida. Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar. Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar. Pode ficar calminha, pode ficar calminha. Foi só o imprevisto, tô chegando agorinha. Pode ficar calminha, pode ficar calminha. Foi só o imprevisto, tô chegando agorinha. Se tu não gostar, devolve. Quero um beijinho dela, mas ela não se resolve. Se não gostar, devolve. Se não gostar, devolve. Vou falar meu corpo ao teu e te aperta bem forte. Se não gostar, devolve. Se não gostar, devolve. Oh, oh, oh my God. Ela é trofunk executivo. Oh, oh, oh my God. Ela é trofunk executivo. Oh, oh, oh my God. Ela é trofunk executivo. Oh, oh, oh my God. Oh, my God. Oh, my God. Ela é a mais top. Eu tô curtindo o look. É a melhor home page que tem no meu Facebook. Vai se quer bomba legal. E teu apadia, amigo. É só tu por brincar. Que vai ficar comigo. Tá, 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 tum, tá, tum. Vai balançando o bumbum. Tá, tum, tá, tá, tum. Vai balançando o bumbum. Tá, tum, tá, tá, tum. Vai balançando o bumbum. Tá, tum, tá, tum. Vai balançando o bumbum. Taca a cachaça que ela libera Só com você meu dia eu riso, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God, oh, oh my God, 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 God Se te morder todinha, essa é minha vontade Amo você que sabe, amo você que sabe Posso ficar com você, isso é tua cara a minha parte Amo você que sabe Amo você que sabe DJ, Julinho, TNBS Aqui sim, ou você dança, ou grafite balança Vamos lá Quando ela tá na pista, princesa vira plebeia Quando ela tá na pista, princesa vira plebeia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia Eu sei que ela é show, o resto é só plateia O resto é só plateia Cocô Boy A voz você que sabe Amor você que sabe Ela é a triste principal O resto é figurante Amor você que sabe Amor você que sabe Ela é a triste principal O resto é figurante O resto é figurante É que eu sou a danada Bandida, tarada E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar da rua Pode, 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 pode Confessa pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela rua Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve O afim do Vap Vap Na falta do que fazer Então faremos o logo Nosso pode ir na balada Dançando é o que há Tomando sombique e ele É de mui ou de pá Pra pensar em você Assim eu tino sem fim Gênio da composição Só acredito pra mim Vou te chamar de bebê Vem cá, vem cá Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê DJ Julinho TNBS O garoto do som automotivo Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê Vou te chamar de bebê Vou te chamar de bebê Adoro Vou te chamar de bebê Tem mulher solteira aí Sobra sanadinha no estilo piriquete Titia cavaleiro A noite cafajete Fala o que quiser Mas ela é quem define Tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime Quem acha que homem não vale nada Dá um grito Cadê o grito das loirinhas? Moreninha Eita menina louca DJ Julinho Um feliz natal E um próspero ano novo A todo volume É um cử 93% Uhul Atoted That emotions At 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 Obrigado.